Ela ama roer ossos. O tempo tá ficando mais quente, Doroteia hoje acordou mais cedo. E olha só o que ela gosta, ela gosta de roer um ossinho, olha. Eu coloquei o ossinho aqui, ela já acordou e já foi diretamente pro ossinho. Não quis nem comer nenhuma folha, nem nada. E você, já deu carne pro seu jabuti? Essa aqui, ela gosta bastante de carne. Entre folha e carne, ela prefere a carne. Tanto que ela tá aqui agarrada no ossinho, né? Tirando os vestígios da carne.